Malta, discurso do Pedro Passos Coelho no congresso não é congresso, foi um congresso ou um comício, nem sei bem na cena da AB, bora lá ver Muito boa noite Boa noite A todos aqui em Faro Portugal, Portugal Portugal Porquê? Deixem-me começar Por saudar a vossa presença estamos já numa fase decisiva destas eleições e é muito importante a cada dia que passa que a mobilização possa crescer e que possamos todos os dias levar ao final do dia um estímulo maior de quem está a cumprir bem a sua missão de que estamos a ser ouvidos no país e de que isso pode ser importante para o futuro do país A minha vinda aqui a Faro já não na festa do Pontal como aconteceu há cerca de ano e meio é verdade que com um acolhimento diferente que o Algarve proporciona por essa época mas não há dúvida de que não falta aqui apoio e calor humano e tal como há cerca de um ano e meio estive na altura na festa do Pontal para no começo da caminhada Luís Montenegro como presidente do PSD É assim existe muito saudismo da parte da direita com o Pedro Passos Coelho portanto para umas pessoas o Pedro Passos Coelho significa uma coisa para o outro lado significa outra portanto pá não sei até que ponto as pessoas que vão votar na AD possivelmente já são as pessoas que realmente valorizam o trabalho do Pedro Passos Coelho portanto não acredito que isto seja um tiro no pé aquilo que ele disse durante esta conferência que eu queria testemunhar o meu apoio e manifestar a minha convicção de que ele seria primeiro-ministro agora aqui estou também numa circunstância diferente para poder de alguma forma também como gostaria de poder fazer emprestar algum do meu apoio do meu contributo para que o resultado nestas eleições possa ser aquele que todos desejamos faço em particular com o gosto de poder estar com o Luís Montenegro a quem não posso deixar de retribuir com muita gratidão todo o apoio que sempre senti a minha a minha opinião sobre o Pedro Passos Coelho é simples eu vivi de forma muito próxima àquilo que foram os tempos da troika e da austeridade sei que não é responsabilidade ou que não foi responsabilidade do Pedro Passos Coelho trazer a troika como é lógico sabemos que isso foi uma responsabilidade do PS os meus pais são os dois funcionários públicos na altura viram as carreiras a ser congeladas portanto a opinião deles sobre o Passos não é muito favorável no entanto eu pessoalmente cruzei-me com o doutor Pedro Passos Coelho várias vezes em Manta Rota local onde o mesmo passava férias e todas as vezes que me cruzava com o doutor Pedro Passos Coelho ele me cumprimentou sempre com um sorriso e um bom dia portanto pareceu-me uma pessoa pá acessível nesse sentido claro que não o conheço pessoalmente mas não me pareceu o típico político arrogante e a imagem que eu tenho dele é de uma pessoa séria é de uma pessoa séria basicamente é o doutor Pedro Passos Coelho pá pelo respeito que tenho ao senhor não é assim é aquilo que eu digo em relação ao Passos Coelho é isto é basicamente acho que é uma figura política séria pá se não fosse eu vejo os outros a resguardarem-se um bocado vejo os outros políticos a resguardarem-se um bocado a viverem em condomínios fechados e etc e o Passos continua a viver no mesmo sítio continua a ir buscar comida aos restaurantes pessoalmente e eu sei disto porque tenho amigos meus que vivem em Maçamá e que se cruzam com ele portanto não me parece uma pessoa que se anda a esconder da opinião pública pá e só isso já é algum já tem algum valor parece-me uma pessoa séria que fez coisas que tomou decisões que precisava de tomar e não com base naquilo que ia com base que seria pá basicamente a opinião dos portugueses em relação a ele e isso para mim já é de já é de de respeitar sinceramente portanto parece-me um político sério como há poucos honestamente agora pá em relação às decisões políticas que ele tomou é aquilo que o Cento lhe está aí a dizer ou o Cento lhe está aí a dizer que é eu não vi eu não trabalhava nessa altura portanto sinceramente não vos posso dizer não vos posso dizer se foram acertadas ou não aquilo que eu vi aquilo que vi vejo mais tarde e são visões sempre muito enviesadas daquilo que aconteceu naquela altura portanto não faço a mínima ideia é o que eu acho eu acho que há uma visão de esquerda que acha que o Pedro Passos Coelho interrompe o país uma visão de direita que acha que ele o salvou portanto vai ser sempre dependente na posição dele como primeiro-ministro e presidente do PSD ele já está a muito pouco tempo também era uma altura difícil tem que se lembrar que estávamos já que tem a segunda grande e portanto e portanto poder modestamente retribuir esse apoio essa ajuda essa solidariedade é a esquerda que no passado foi tão relevante em momentos tão complicados os tempos hoje são diferentes também têm os seus problemas não o pessoal de direita diz que a culpa foi realmente do governo do PS e eu não discordo porque saímos daqui com um buraco gigantesco como todos nós sabemos saímos do governo do Sócrates com um buraco gigantesco Sócrates esse que está envolvido em uma data de processo de corrupção portanto se eu tivesse que pôr as minhas fichas em alguém era no passo-escoelho sinceramente mas exigem de todos nós a mesma disponibilidade quando os enfrentamos e por essa razão a minha presença aqui não é mais do que procurar retribuir também esse enorme apoio competente de grande qualidade que ele me prestou quando eu estive na posição dele na altura em que ele liderou o grupo parlamentar bem em segundo lugar dá-se a circunstância do Miguel Pinto Luz ser o cabeça de lista pelo Algarve tarefa que para ele com certeza não foi a mais cómoda tenho a certeza disso e dentro desse espírito de serviço mostrou aqui estar a dar bem conta do recado sem se substituir a quem é de cá mas ajudando a quem é de cá a levar mais longe as preocupações do Algarve e a fazer que ele possa ser ouvido com outra consequência do que aquela que estamos a assistir em todos estes anos e não esqueço também todo o apoio que o Miguel Pinto Luz me deu desde o início quando me candidatei pela primeira vez à liderança do PSD em 2008 e ele foi o meu diretor da campanha mas estamos nesta circunstância e eu recordo-me de aqui ter estado em 2015 a fazer justamente o nosso comício nas eleições legislativas de 2015 neste mesmo espaço e recordo-me então de termos também uma candidatura conjunta com o CDS que aqui quero saudar dentro do espírito da AD que nos move e nessa altura estávamos aqui também a levar um esforço que foi um esforço de governo conjunto a lutar pelo futuro do país mas lembro-me que mais do que em 2015 o espírito da AD nos faz recuar a 1979 eu vou fazer 60 anos e portanto é natural que 1979 já diga pouco a muitas das pessoas hoje e ainda bem quer dizer que o país andou para a frente mas nessa altura o doutor Francisco Sá Carneiro que além de fundador do PSD foi uma personalidade indispensável à criação da AD tinha uma frase muito marcante à época que chegou a estar em quase todas as setes do PSD dizia ele à época que Portugal era um país em que os velhos não tinham presente e os jovens não tinham futuro e a AD que ele criou juntamente com o líder do CDS o líder do PPM depois com os reformadores foi uma frente eleitoral ampla visava justamente oferecer ao país uma confiança e um caráter reformista que pudesse esperança no futuro para que o presente pudesse ser melhor mas sobretudo para que o futuro pudesse ser respeito ao homem enquanto político e quem como ele se recorda desse tempo sabe como foi absolutamente decisivo o resultado que o país acolheu em 1979 com essa viragem histórica que fez que a AD pudesse ter governado o país nessa altura também hoje há problemas sérios que aguardam resolução e também hoje nós precisamos de mobilizar as pessoas os eleitores para as tarefas do futuro e só o podemos fazer com a grande confiança de acreditarmos que o país tem um futuro melhor do que aquele que hoje está a ser oferecido à generalidade das pessoas se aquilo que nestes oito anos os diversos governos socialistas construíram fosse alguma coisa tão importante que as pessoas sentissem como mobilizador para o futuro nós não tínhamos uma parte significativa das políticas públicas a apresentar o desgaste que apresentam a falta de qualidade que apresentam e a inspirar a preocupação na maior parte das pessoas seja na área da saúde seja na área do ensino seja na área da habitação seja na área da segurança e lembro-me foi aqui que foi a polémica lembro-me também de uma intervenção que aqui fiz por acaso em 2016 ainda no Pontal em que disse nós precisamos de ter um país aberto à imigração mas cuidado precisamos também de ter um país seguro na altura o governo fez ouvidos mocos disso e na verdade hoje as pessoas sentem uma insegurança que é resultado da falta de investimento e de prioridade que se deu a essas matérias não é um acaso se nós queremos imaginem atenção eu acho que é mais do que perceptível que o clima que se vive hoje em dia não é o mesmo que se vivia há 10 anos atrás acho que qualquer pessoa consegue perceber isso portanto esta questão da imigração não me parece não me parece toda uma afirmação assim por aí além acho que é perigoso dado o clima que se vive atualmente com malta a utilizar isto como arma de arremesso política e como urgência mas eu não noto no discurso do Paz Escolho uma urgência que por exemplo o André Ventura utiliza acho que aquilo que ele disse faz sentido na verdade que é preciso que é podemos ter uma política de porta aberta mas estar lá uma pessoa a controlar a porta que eu acho que eu acho que é legítimo parece-me legítimo sinceramente eu também não acho que a intenção seja a mesma e acho que estão a tentar catalogá-lo acho que estão a tentar catalogá-lo como como Chegófilo e como André Ventura e há tipo não me parece nada pouco razoável Mariana acho que não portanto acho que aqui estão lá lá está mais uma vez a tentar entalar o homem com declarações que ele faz verdadeiramente honrar os valores que em conjunto partilhamos e é importante tê-los presentes num ano em que se assinalam os 50 anos de existência da nossa democracia e o PSD foi um partido essencial não o André Ventura não diz exatamente o mesmo não diz não acho que basta tu ouvires realmente o André Ventura para perceberes que ele não diz exatamente o mesmo construção desse Estado de Direito e dessa democracia nós partilhamos valores importantes que estão inscritos na sociedade que hoje vivemos porque imagina eu não estou a ouvir aqui o Passos Coelho a falar em substituição populacional nem problemas do islamismo é que o André Ventura diz isto que o Passos diz mas depois acrescenta uma data de coisas que vêm na linha da xenofobia estás a perceber? ou seja é tu dizeres isto e depois acrescentares com o Martim ministro há uma vergonha o não sei o que não sei o que parece-me parece-me é pá tens de ir ler o Corão oh Neite tens de ir falar com as pessoas olha tens de ir ver o vídeo do Mochila para perceberes que também há extremistas católicos não é para aí o catolicismo também é problemático honestamente portanto é melhor e que ajudámos também a transformar é melhor teres algo mas se queremos realmente oferecer às pessoas boas razões para acreditarem no futuro e em Portugal é problemático temos também de fazer uma prática política diferente daquela que eu não imagina o cenário francês não é o mesmo o cenário francês não é o mesmo que nós temos cá e a nós não para de me ligar caralhos os fodam pá e depois ligam-me sempre à mesma hora é que ligam-me sempre à mesma hora mano todos os dias à mesma hora caramba pá eles ainda não percebem que eu não posso atender a esta hora que chatos pá é sempre às duas e meia se mantivermos um país governado eu vejo amanhã o debate da rádio para os equilíbrios para o oportunismo político da ocasião à espera de fazer alguma pequena distribuição que todos os dias ofereça qualquer coisinha a alguém já está em agosto que acaba quando isso se esvota seis meses aquilo que fica é um vazio enorme e é esse vazio que faz que hoje a base dos valores morais do islamismo provavelmente também não todas as pessoas que podem ter recebido qualquer coisinha sentem até porque parte da mesma história na verdade ficou muito pouco ou nada para oferecer no futuro e é por isso que se sente em Portugal essa vontade de mudança se queremos realmente olhar para a sociedade portuguesa de outra maneira se não queremos apenas grangear um certo oportunismo político se não queremos olhar apenas para o dia a dia se queremos como foi sempre a nossa alma reformar alguma coisa para que as coisas mudem então temos de dizer que a nossa proposta é diferente a nossa proposta tem algum arrojo confia nas pessoas não as quer dirigir a nossa aposta tem de ser a de confiarmos a de confiarmos naqueles que estão a gerir as unidades hospitalares que estão a confiar a confiar naqueles que gerem as escolas e pelo contrário abandonar este dirigismo este calculismo de quem está sempre à espera de ser obedecido já não porque se sente na posição de ser o dono da economia mas de ser o dono do próprio Estado nós não aceitamos donos em Portugal porque nós somos donos de nós próprios da nossa vida e do nosso futuro este senhor se candidata às eleições minha Nossa Senhora está portanto na altura de fazer diferente e fazer diferente significa também apostar na nossa capacidade de criar riqueza é bem de ver há muitos estudos nesta matéria não é preciso estudar mais neste domínio está tudo estudado se mantivermos o perfil destes oito anos não tarda muito em meados da década próxima não haverá jovem qualificado que aqui encontre um futuro nós não teremos possibilidades de convergir manteremos a divergência em termos de qualidade de vida para o resto da Europa fomos dos primeiros a entrar e não tarda estaremos na cauda da Europa do bem-estar do progresso e do desenvolvimento se queremos alguma coisa diferente temos de fazer diferente mas queria lá ir se mantivermos esta perspectiva miserável de um crescimento pois é Mariana eu acho que isso também depende das cidades onde vais sinceramente acho que depende um bocado das cidades onde vais aqui temos muita malta é verdade eu por exemplo aqui na minha zona não vejo muitos passo para o centro de Lisboa sim mas aqui na minha zona não vejo muitos na Amadora um bocado também mas na Amadora sempre foi assim a realidade é que na Amadora sempre foi isso sempre houve zonas em Lisboa que eram grandes centros culturais já sabemos que é assim só que atualmente se calhar eles em vez de virem para a periferia e estarem mais espalhados na periferia vão para o centro de Lisboa é o que é que é demasiado magro então mas isso é a premissa portuguesa desde sempre o problema é a indústria em geral a nossa indústria está muito mais focada neste momento em mão de obra técnica do que propriamente do que propriamente no em mão de obra qualificada por isso é que os jovens basam da equipa aí para fora e como o pessoal basa daqui para ir para fora o pessoal qualificado os jovens que nós formamos que também na verdade formamos uma data de jovens qualificados todos os anos a realidade é essa o pessoal pá sai daqui vai trabalhar lá para fora com as licenciaturas e os mestrados que tira cá e ficam cá os imigrantes que precisam destes trabalhos que nós não fazemos pronto é o que é conseguiremos oferecer às pessoas outras coisas eu também não vejo problema nenhum com isso olha Londres Londres é assim há não sei quantos anos eu lembro-me de ir a Londres em 2013 e Londres era assim e não vejo os mesmos problemas em Londres que vejo na França por exemplo discutir quão mais próximo estará o salário mínimo em Portugal do salário médio qualquer dia estaremos todos nivelados por baixo mas ó Mariana isso é porque Portugal vive do turismo como nenhum outro país da Europa vive nós vivemos do turismo muito meu sempre vivemos aliás basta perceber que a nossa economia de turismo cresceu imenso nos últimos anos pá a Baixa de Lisboa é um absurdo é um absurdo menos em que não vivemos do turismo estou a dizer alguma coisa estou a dizer alguma coisa errada o que é que eu não estou a dizer que vivemos mas está errado é que basta ir à Baixa de Lisboa como assim distribuir a pobreza quando aquilo que interessa eu disse eu disse que quando fui a Londres em 2013 não vi muitos estrangeiros e muita malta do Medio Oriente e não tive problemas nenhums pá vocês estão a dizer há dois anos eu não fui a Londres há dois anos fui há quase há 10 11 portanto alô é poder distribuir aquilo que se produz e para isso é preciso apostar na nossa capacidade económica no potencial da sociedade portuguesa é pá eu já estou eu estou cansado de discutir esta situação da imigração porque eu sei que nunca vamos a lado nenhum nesta merda da imigração porque imagina não há meio termo nisto para as pessoas é tipo das duas uma ou é dizer que estamos a ser invadidos ou é dizer que podem entrar todos pronto e eu não discuto com o pessoal assim pá se vocês querem ser extremistas como o caralho isso é convosco eu pessoalmente não discuto não discuto assim pá pronto e por isso a PSA tem um bom programa económico a AD tem um bom programa económico é preciso pô-lo em prática dirão alguns já os estou a apenhar mas olha é isso que eu vejo é isso que eu vejo o pessoal a dizer não não é só economia mas sem uma economia saudável e a crescer não é possível ter um resultado diferente é como naquelas casas em que todos ralham e ninguém tem razão onde não há pão é assim e a cena é imaginem eu gosto de vos ver a dizer ah para mim é entrarem com limites e regras eu concordo em absoluto agora é preciso é perceber que tem que haver infraestrutura para tal e eu gostava que as pessoas todas que dizem isso tentassem perceber quais é que são as propostas dos partidos para essa dita infraestrutura é isso que é importante perceber porque se realmente vocês querem controlo é importante perceberem como é que esse controlo vai ser feito ok sim porque isso não imagina não tem contrato não entra isso é tão fácil de fazer pá olha ó malta vão ler se queremos crescer temos de fazer por isso e temos de deixar as pessoas fazerem por isso leiam mais leiam os programas eleitorais leiam informações sobre isso pá que a política não é só economia eu não tenho paciência para discutir esta menada da imigração tem muita malta que tem mais paciência que eu em que eu estive no governo em que quase não havia dinheiro nenhum havia necessidade de prestar atenção a questões políticas que eram importantes hoje há muitas questões políticas que são importantes a nós não nos preocupa só que as escolas não sirvam como deviam servir prioritariamente para transmitir os conteúdos que são necessários para dar ferramentas às pessoas importa-nos também que as pessoas que passam por lá se sintam cidadãs a quem ninguém anda a meter pela goela abaixo aquilo que há de ser a sua vontade e a sua maneira de pensar porque queremos que as pessoas pensem pela sua cabeça queremos essa liberdade para as pessoas esta questão de doutrina nas escolas também já acho que é um bocado isto já é javardo este discurso na minha opinião porque o que é que no programa nos conteúdos programáticos do Ministério da Educação enfia pela goela abaixo ideologia eu gostava de saber é o que é ideologia de género mas isso é um conceito que já existe isto não é um conceito português notem isso é um conceito que tem vindo a crescer mundialmente é só uma questão se as pessoas e mesmo que eles não aprendam isso nas escolas vão aprender isso na internet no geral e eu acho que mais vale apanharem isso de uma pessoa qualificada e que tenha formação do que estarem a ler tweets sobre essas merdas pá acho que era importante acho que era importante sinceramente eu não me choque a isso não tenho problema nenhum a diabolização da era dos descobrimentos mas como assim a diabolização qual diabolização dizer que não foi tudo 100% maravilhoso e incrível como nós como nós estudámos é que é uma realidade isso isto é estudar a realidade então dizer que escravizámos povos para fazer aquilo que fizemos não me parece que isso seja assim tão mal tipo imagina é a realidade primeiro isso a mim isso aconteceu isso aconteceu eu estudei isso também mas não faziam tanto ênfase e eu acho que é importante fazer esse ênfase branquear o passado pois eu também acho que não se deve branquear o passado nem nem tão pouco ocultá-lo ou seja pessoas que tentam mandar abaixo o padrão dos descobrimentos para mim também é uma estupidez autêntica ok tipo eu não sou a favor de se tentar arriscar os descobrimentos da nossa história como é lógico mas ah pá mas a Mariana tu não achas importante dar-se em história a escravatura claro que é como não isso é importante como é lógico sim mas imagina mas os miúdos os miúdos agora eles não sabem que foi o que foi tu sabes porque estudaste isso na escola provavelmente e porque leste sobre isso mas os miúdos têm que saber isso portanto isso tem que ser dado na escola devidamente e não se pode enaltecer os descobrimentos porque como vocês sabem isso é a tática dos nacionalistas é enaltecer os descobrimentos até mais não e instituir nas pessoas a ideia de que nós tínhamos um direito um direito quase de nascença de dominarmos aqueles povos e isso não é verdade meus amigos porra acho é que é importante dar o outro lado da moeda e dizer que pá foi fixe para nós já foi porreiro descobrimos o novo mundo enchemos os cofres portugueses fomos pá os feitos dos nossos navegadores foram incríveis tudo bem pá mas matámos muita gente para fazer isto era a regra da altura sim todos os povos faziam o mesmo sim pá mas é importante as pessoas perceberem isso não é que nós não tínhamos nenhum direito congénito de chegar lá e matar toda a gente os indígenas todos e escavacar aquilo tudo e de repente isto é tudo nosso pronto é só isso é só isso que eu acho que é importante perceber mas pronto não é isso eu também não sou a favor disso também não sou a favor de instaurar esculpa nas pessoas atualmente para aquilo que se fez há 500 anos atrás claro é isso é isso eu acho que isso é a posição lúcida a ter mas também daí a não se falar disso nas escolas é pá come on não é por amor a Deus sim tu não era dos descobrimentos não eras um dos países mais ricos do mundo João Pedro ó João Pedro caramba João Pedro João Pedro tu dividiste o mundo a meio com a Espanha João Pedro Portugal não era um país rico em 1500 não éramos pobres olha éramos éramos mais pobres que o Brasil certamente ai caramba nas escolas na saúde em todo lado realmente nós queremos que os portugueses façam parte desse projeto ó João Pedro atenção eu não estou a falar tu estás completamente a desvirtuar aquilo que eu estou a dizer eu estou a falar a dizer que encheram os cofres do país na época naquela época éramos ricos não estou a dizer que atualmente somos atenção como nós fazemos parte do projeto europeu mas é preciso ter isto é o problema de se discutir com o chat da Twitch e do Youtube é que o pessoal pega no que vocês dizem de turpão tudo e de repente a conversa já se perdeu toda já nem sei o que é que é que vai dizer porque o mundo que nós enfrentamos é um mundo desafiante não nos podemos esquecer na guerra que está João Pedro é um lugar que está no Youtube ó Mariano foi preciso uma guerra na Europa para que as pessoas prestassem atenção às questões da defesa é preciso dar importância às coisas que às vezes nos parecem terem apenas uma carga simbólica mas que quando nos faltam tem questão que nos falta tudo nós temos de prestar atenção às instituições aliás mais importante do que literacia financeira nas escolas era ensinarem-te a seres um cidadão que acho que é isso que Passos Coelho está a dizer que é teres na disciplina de cidadania darem-te matéria importante como preencheres o IRS tratares todas essas burocracias que ninguém te ensina a fazer e que basicamente és atirado para o fazer mais tarde pronto e isso era importante percebes esses processos todos pronto agora pá imagina não acontece porquê queres respeitar queres dizer que elas estão nas nossas prioridades também o que se passa na Europa e no mundo com as mudanças a que estamos a assistir obrigam-nos de não deixarmos correr o marfim como se costuma dizer nós temos de fazer qualquer coisa aquilo que tantos governos socialistas nesses anos não quiseram fazer para não se massar para não dividir não vá alguém não gostar hoje cá em cima da cabeça de toda a gente afinal tantas preocupações com as contas certas e tantos problemas tão importantes para resolver que se agravaram se agravaram e deterioraram ao longo de todos estes anos termino termino dizendo que nesta altura o mais importante de tudo é manter estas duas preocupações em primeiro lugar uma capacidade reformista não estamos aqui para que tudo continue na mesma estamos aqui para ajudar os portugueses a mudarem o país não são os governos que mudam o país são as pessoas que o mudam os governos podem ajudar as pessoas a mudar que é uma coisa diferente e para fazer isso para fazer isso é preciso abandonar este calcoísmo típico não há nenhum partido do Partido Socialista para a esquerda incluindo o Partido Socialista que a cada proposta de mudança de reforma não veja um lobo mau por trás ou um monstro diabólico que vem trazer a incerteza no futuro nós já temos a incerteza no futuro depois de oito anos de governo socialista o que nós queremos não é que nos agitem o medo do papão nem do lobo mau é que ponham o Estado ao serviço da sociedade e não o contrário é isso que nós desejamos com a nossa proposta reformista e a segunda coisa e a segunda coisa que nós precisamos é de dar uma boa oportunidade aqueles senhores lá atrás são pagos para estar ali a bater palmas é tipo o programa do Rocha dado ao país para ser diferente nós temos de dar essa boa oportunidade aos portugueses e eles têm uma parte dessa responsabilidade na mão os tempos que vivemos estou convencido trarão o resultado eu estou a palma vocês são um chance este pessoal do youtube são um chance mas não pode fazer uma piada com o caralho começam logo todos a chorar cala a boca caralho estás numa stream que estás mal se és um boy do PSD e estás aqui a ser uma foca a aplaudir tudo o que o passes diz mas não estás a fazer cá nada digo-te já porra que chatos do caralho não se pode fazer não se pode dizer nada agora que coisas do caralho não é por falta de humildade porra não é por ter um conhecimento absurdo é a minha convicção valha-me nossa senhora o resultado natural destas eleições é a vitória da AD eu acredito nisso eu acredito nisso o Passos está a fazer a caminha para se candidatar à presidência reparem bem é a coisa mais natural do mundo eu sou a antitudo o Partido Socialista não só tem hoje um vazio imenso para oferecer ao país repete fórmulas gastas que remetem para o passado para a gerimbonça para não sei quantas outras possibilidades estão sempre a fazer contas da aritmética e a saber como é que vai ser e como é que não vai ser e como é que não vai ser e como é que vai ser não saem disto é isto que têm para oferecer ao país restas contas é este calculismo é a reciprocidade é o doutor tu dás-me é isto que têm para oferecer ao país caminhamos todos para lá o resultado natural depois deste vazio que se instalou é uma escolha na AD além do mais eu creio que esse exercício que eu acho que é natural como digo faz sentido todas as coisas na vida têm de ter um sentido não teria sentido depois dos portugueses lhe terem dado uma maioria absoluta tê-la jogado pela janela fora para a Isma porque comeu o cu de quem está lendo e ir à procura de outro apoio para ainda voltar a governar não faz sentido quem desrespeita ao país desta maneira não pode achar um resultado justo voltar a ser eleito eu acredito portanto que o resultado natural é o de esperar ver a vitória da Aliança Democrática e eu acho que o Luís Montenegro vocês já viram o que é que a malta de esquerda está a tentar fazer isto é de chorar a rir o pessoal de esquerda desesperadíssimos para tentarem associar o Pedro Passos com o Alho Chega isto devia ser um discurso do Chega isto é tão estúpido porque imagina qualquer pessoa que seja a partidária e que balance entre a esquerda e a direita e que seja séria e que não tenha afiliação partidária ter que estar a caber na caixinha percebe as incongruências deste discurso pá é tão estúpido esta merda estas conversas da tanga é estúpido vocês não vão lá nenhum com isso e aliás as pessoas moderadas e sérias que são um grande grosso das pessoas que ainda votam neste país pá vão olhar para esse discurso e vão achar que vocês são só para vinhos isso é discurso para enganar velhos sabem é mesmo discurso para enganar velhos da mesma forma que se fosse de esquerda das comunas e é igual é a polarização ridícula para eu antecipar esse resultado mas há uma coisa importante nisto é importante que esse governo possa ser um governo com algumas condições para poder responder pelos resultados e essa é a nossa função é a função primordialmente do Luís Montenegro que é o cabeça de cartaz nestas eleições de mobilizar as pessoas de as convencer de que vale a pena não é pelo voto útil não é porque precisamos de elegem dos deputados não é porque queremos estar mais à vontade nós estamos habituados a tratar com problemas portanto não é esse o caso o caso é se queremos responder pelos resultados é natural que algumas condições se tenham de reunir nós temos de dar essa confiança às pessoas de lhes dizer que vale a pena ter esperança no país eu tenho esperança no país acho que podemos melhorar muito podemos aproximar dos outros países europeus em vez de divergir podemos temos condições dentro de nós para o poder fazer mas para o poder concretizar eu acho que é preciso que as pessoas reflitam bem se esta oportunidade de acreditar no país de dar uma nova chance ao país de fazer diferente se não vale a pena agarrá-la com as duas mãos e dar condições de força política a esse governo para poder fazer o Tupac tem 14 anos tipo tu vais levar a sério o comentário de um puto que tem 14 anos ele nem idade para votar tem bro pelo amor de Deus tipo ó Tupac tu não tens idade para votar está claro nessa transformação eu sei que o Luís não deixará de procurar o que lhe faltar para poder fazer o que é preciso mas nesta divisão de tarefas que os políticos têm de ter com os eleitores faz sentido fazer um apelo aos portugueses pensem bem se o que querem para o seu futuro lhes pode ser dado como oportunidade por um governo empenhado que possa ter força nós temos nós próprios de dar força a esse governo mas os eleitores também e eu acredito que o podem fazer um abraço a todos boa campanha grandes eleições grande oportunidade para Portugal um abraço pronto está bem sim pá acho que lá está é aquilo que eu digo acho que estão a tentar agora vão utilizar o homem de todas as maneiras possíveis para atacar a AD que eu também acho que é ridículo sinceramente primeiro ele não é o cabeça de lista nem sequer está nem sequer está nas listas tampouco veio só participar como ex como ex-dirigente estou aqui a ver a conversa do Gaspar Maceu discurso de passos foi um guião para Montenegro ganhar as eleições pá é isto eu acho que vai roubar muita malta ao chega com este discurso pessoal mais moderado provavelmente e veio para a bolha para dar mais uma vez o corpo às balas ao PSD que possivelmente possivelmente vai precisar desta chega mas pronto também não é isto que me vai fazer votar na AD de certeza absoluta portanto é o que é não sei vamos ver vamos ver dia 10 de março logo vemos e aí Obrigado.